Como mudar a capa do short do YouTube? Isso só pode ser feito pelo app do YouTube no celular. Abra o aplicativo com a conta do seu canal já conectada. Depois, toque na sua foto de perfil no canto inferior direito. Role a tela para baixo. Em seguida, toque em seus vídeos. Depois disso, selecione a aba Shorts. Agora, toque nos três pontinhos ao lado direito do vídeo e depois selecione Editar. Diferente dos vídeos comuns, os Shorts não permitem escolher uma miniatura personalizada, mas existe uma forma de contornar isso. O YouTube define a capa automaticamente a partir do começo do vídeo. Por isso, antes de exportar o vídeo, lá no seu programa de edição, insira no primeiro frame a imagem que você quer como capa. Pode ser um título chamativo ou uma imagem que chame a atenção. O importante é que apareça nos primeiros milissegundos para que o YouTube reconheça como miniatura. Dando sequência no tutorial, toque no ícone do lápis. Um lapizinho no canto superior esquerdo do vídeo. Escolha uma das imagens que apareça aqui embaixo. Lembra? Eu coloquei a capa no primeiro frame do vídeo, ainda no programa de edição, antes de exportar. Então, agora eu seleciono essa imagem. Depois que eu selecionei a imagem, eu toco nesse botãozinho aqui no canto superior direito. Aqui em cima. E em seguida, eu clico em salvar. E pronto! A miniatura do seu short foi alterada com sucesso. E pronto! E pronto! Tchau, tchau.